Olá, eu sou a Viviane Vilela, nós estamos em mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil e o papo hoje ele vai ser bem prazeroso. Portanto, se você está por aí, fique, porque a gente vai conversar hoje sobre o que é o e-commerce e o papo é com o André Alves da Livraria Saraiva. André, seja bem-vindo. A gente sempre conversa sobre o que é essa coisa do e-commerce e o que eu gosto do André é que ele tira o glamour e ele fala a realidade, mas isso não significa que a realidade não possa ser boa, bonita, agradável, só não é tão marqueteira, não é André? A realidade é boa, né? É boa. André, vamos falar um pouquinho assim, vou tentar traduzir as nossas conversas. O que é o e-commerce? A pergunta, acho, de um milhão de dólares, né? Acho que o e-commerce é uma, mais do que nunca, é uma nova forma de vender. Todas as empresas têm que caminhar pra isso e vão caminhar pra isso, não só a questão varejistas tradicionais, mas também indústria e algumas operações que hoje você tem de serviço, prestação de serviço, então quando você olha e-commerce, tudo isso vinha internet, né? É uma tendência que já saiu um pouco da questão da tendência e mais do que nunca é um negócio, um business, um business grande, relevante. Não é só mais um canal? Não é mais um canal e que você vê uma necessidade muito grande hoje de entender um pouco de como é isso, né? Porque foram criadas... Eu acho que é só o site. E foram criados alguns mitos em cima disso, a gente também educou o consumidor de uma forma muito errada, eu me coloco a gente, falo a gente, porque o mercado inteiro criou algumas expectativas, alguns mitos em cima do negócio que não existem, né? E hoje o lanche é grátis, né? O lanche não é grátis, muito pelo contrário, dependendo do lanche fica muito mais caro do que qualquer outro negócio. Então acho que agora a gente vê uma consolidação mais com o olhar de negócio, de business pesado, é um business trabalhoso, que demanda muita atenção, que demanda muito controle e muito sensível ao que está acontecendo com o teu cliente. Sim, sim. Então acho que isso é o e-commerce. Perfeito. E que dá muito dinheiro, gera muito dinheiro, mas tem que ser muito bem cuidado. Quando você está falando dessa coisa do... A gente sempre fala do dia a dia do e-commerce e aí fica achando que o e-commerce é só um site, parece que a loja é só isso. E uma vez você me disse que não era bem isso. Não adianta. Como é que é o e-commerce do lado de dentro, do pano de fundo, na sua percepção, assim, André? Eu até brinco muito e falo. O e-commerce de virtual não tem nada, né? Ele é muito... Ele é feito de tijolo, galpão, galpão caro, uma complexidade logística muito grande, muito produto. Então, assim, de virtual ele não tem nada. Ele não é um canal, não é um negócio que você vai falar, ah, eu vou colocar o sitezinho no ar. Acho que a coisa mais fácil é você colocar o site no ar. Isso é o mais fácil, o mais rápido. Tem plataforma muito boa no mercado que você sobe no site do dia para a noite. E ele, mas de virtual, não existe nada nesse negócio, entendeu? É muito tijolo, é muito produto, é muita complexidade logística. Você imaginar o Brasil com a tensão territorial que ele tem e você está vendendo o Brasil, você não está vendendo só para um lugar, você não está em uma lojinha na rua X com a loja ali que você atende. Está na esquina da rua tal que você atende o território. Na verdade, a tua esquina é o Brasil inteiro, né? É verdade. Então, tem essa complexidade toda e é trabalhoso demais, entendeu? Requer muita atenção na tua operação, porque a resposta do consumidor é imediata, entendeu? Então, você tem desde a geração de demanda pela compra até a compra e o pós-venda e manter esse pós-venda. Sim, sim. A tua concorrência é muito mais acirrada também e está ali, né? Com certeza. Em alguns segundos, o cliente comparou aquilo que você tem com mais, não sei, tantas operações da mesma forma. Com certeza. André, eu sei que lá, enquanto diretor da Saraiva, você tem uma série de detalhes que você olha todo dia. E você tem uma habilidade que eu falo que está faltando às vezes em algumas áreas, que é essa coisa do saber fazer conta, saber analisar as coisas. No seu dia a dia, além de olhar assim, quanto que vendeu ontem, coisa parecida, como é que você olha o todo na operação para você saber assim, vai para lá, vai para cá? Hoje, por exemplo, fala-se que para poder saber isso, você tem que saber e entender de big data. O povo está adorando usar essa palavra, né? Como é que é o big data que você olha para você assim? Eu acho o seguinte, na verdade você já acorda devendo, né? Sim. Porque o custo fixo está ali e você sabe qual é o custo fixo. Então, assim, se você não correr atrás, na verdade a gente fala, correr na frente para poder gerar receita suficiente para pagar o teu custo fixo. E ainda sobrar dinheiro para os teus acionistas, para pagerir o negócio, você não sobrevive. Então, assim, você já acorda devendo e como todo varejo, você já vendeu o que você vendeu ontem, já é passado, né? Você já está pensando que amanhã você tem que devender mais. Então, o dia a dia, na verdade, você já acorda fazendo o conto, né? Você já tem o teu mês, o teu trimestre, o teu semestre, o período inteiro, você já está assim, eu preciso de vender tanto porque eu tenho que cumprir, tenho que pagar o que eu tenho fixo, eu tenho que pagar o fornecedor, eu tenho que pagar a minha folha, eu tenho que pagar uma série de coisas. Eu tenho uma cadeia de fornecedor também muito grande em cima disso. Então, você tem que olhar a cada detalhe, você tem que olhar se o produto chegou, se não chegou, se está para vendendo, se não está, se aquela oferta que você está fazendo está performando, se não está, se você não está performando, você tem que trocar aquela oferta, você tem que colocar alguma coisa que está performando. Então, a resposta é muito imediata, entendeu? Então, se você, e varejo é igual, você tem que estar a hora toda acompanhando, porque qualquer deslize você tem um prejuízo, você pode gerar um dano muito grande, seja financeiramente para a companhia, seja para o teu cliente. Sim. Então, se você não tomar cuidado disso, então é, chegou o produto na logística, não chegou, foi entregue, não foi entregue, se não foi, por que que não foi entregue, se você avisou o teu cliente que não vai ser entregue. Sim. Então, você tem essa cadeia inteira e aí com os eventos de redes sociais, que virou uma grande forma de você se comunicar instantaneamente com o teu cliente. Verdade. Se você não está olhando isso, e assim, é ilusão alguém achar que não vai ter problema. Tem problema, tem problema, qualquer operação grande hoje tem problema. Eu brinco tudo, varejo tem tudo para dar errado, dar certo por sorte, e por competência de algumas pessoas, porque não é, são N variáveis que o dia inteiro está acontecendo alguma coisa, tem o caminhão furado, você tem muita gente num negócio desse. De áreas diferentes, né? Exatamente. André, há um tempo atrás a gente conversou e viu na mídia, nessa coisa toda do apagão logístico. Eu sei que onde você está hoje, você tem mais de 100 lojas aí espalhadas pelo Brasil. Mas eu queria falar um pouquinho contigo dessa coisa do multicanal, da integração das coisas. Qual é o seu desafio nisso? Como é que é isso diariamente? Eu já experimentei enquanto usuária, essa coisa do multicanal funcionou. É uma loja aqui em São Paulo. Como é que é para poder operar isso no dia a dia? Eu já esqueci de responder de Big Data, né? Isso. Quem não se lembra do português que tinha cadernetinha com o nome de todo mundo falando o que ele comprava e o que não comprava, cada cliente comprava. Verdade. A gente já faz Big Data hoje, a gente já tem uma gama de informação muito grande. E aí, olhando a internet como um todo, você já tem isso muito forte. Entendeu? Então, é ilusão achar que a gente não faz Big Data. Acho que todo mundo faz Big Data, entendeu? Pelo menos as operações de varejo que estão na internet e as físicas também. Quem não tem um vendedor numa loja física que conhece aquele cliente, que já sabe o que aquele cliente quer. Então, acho que tem isso tudo. Acho que as operações cresceram muito, ficaram muito complexas. Mas complexas, na verdade, assim, como que eu faço essas informações conversarem? Verdade. Porque o Big Data, todo mundo já sabe o que é. Então, assim, é muito mais uma demanda de tecnologia, de software, vamos dizer assim, de estruturação de dados. Que pode ser um caderno. Outro dia eu aprendi com um fornecedor meu, nosso lá, que é parceiro, dados não estruturados. Eu falei, caramba, me traduz isso porque eu sou ignorante, cara. Eu não conheço esse negócio. E o que são dados estruturados? Fala pra mim como é que funciona isso. Então, todo mundo já faz Big Data. Sim. Aquela mercearia de quando você era criança e o cara sabia o que você comprava, ele já faz isso, entendeu? O problema é que a coisa ficou muito complexa. Então, hoje você manipular esse monte de informação é que é difícil. E também você ter capacidade de usar essas informações. Porque é aquele negócio, quando você tem muita informação, você não usa nada, né? Sim. Então, é complexo isso. Mas Big Data todo mundo já faz. Só que agora criou um nome bacana. Um nome bonitinho pra poder vender. E o multicanal, como é que é isso? Multicanal, assim, falar um pouco da Saraiva. A gente sempre criou-se um mito de que, ah, o internet vai acabar com o mundo físico. Sim. Não vai, entendeu? Eu tenho as pessoas... E aí, falando um pouco da característica do nosso negócio, quanto livraria, as lojas têm uma coisa que a internet não vai apreciar pra ninguém, que é você ter um contato, é o prazer de você andar dentro da loja, de você ver as coisas, de você tocar nas coisas, entendeu? Você tem ali uma questão de... Ele te acolhe. É verdade. A loja é acolhedora nisso. E quando a gente tem operação de internet, por que a gente caminhou muito pra ter as duas operações muito ligadas? Primeiro, porque o cliente é um cliente da marca, é o cliente da Saraiva, não é o cliente da internet, é o cliente da loja física. Então, isso aí é besteira. Se for pensar assim, o cliente é um só. Verdade. Então, você tem que falar as duas línguas nos dois canais. Isso já começa por aí. E você tem que trabalhar sempre com a questão da conveniência do cliente, entendeu? Você tem que ter... Você tem que estar ali na hora que o cliente precisa, com o que ele precisa, pra atender ele naquele momento que ele precisa, entendeu? Sim. Então, a gente caminha muito disso. Até brinco, eu não quero... Eu e o meu par, a pessoa que cuida da loja física, a gente fala assim, pô, a gente é muito amigo, entendeu? Porque eu sou um gerador de tráfego muito grande pra ele, ele também me ajuda em muita coisa. Me ajuda por quê? Primeiro, eu levo o cliente pra retirar o produto na loja. É o seu frete grátis. Exatamente. Você quer o frete grátis, você quer retirar na tua loja, vê a loja mais perto de você, Manaus, seja lá onde for. Hoje você tá no Brasil todo. Tem no Brasil todo. O cliente vai na loja, ele pega o produto, ele compra outro produto, entendeu? Ele visita a loja, ele toma um café na loja. Da mesma forma que às vezes a loja não tem um produto ali na hora, ele vai, compra na internet, o vendedor da loja faz a compra e manda entregar na casa do cliente. Então o cliente não precisa de volta. É a conveniência pro cliente. Então quando a gente fala de conveniência, é isso. Então assim, eu brinco, eu tenho mais de 100 centros de distribuição empalhado no Brasil, que é a minha estrutura de loja, entendeu? Verdade. Então eu não brigo com ele com relação a isso, entendeu? Eu não tenho essa... Essa concorrência e a disputa. Até mesmo porque é o seguinte, o cliente hoje, se ele comprou um produto na internet e não deu algum problema, ele quer trocar o produto, ele vai numa loja, o cliente, o vendedor troca o produto pra ele na loja. Então assim, ele não é o cliente da internet que ele fala assim, ó, é o seguinte, cara, eu não vou trocar, você vai ter que trocar naquele canal onde você comprou. Então a gente estende, tem isso pra muitas categorias. Essa facilidade, você tem um serviço pro cliente. Exatamente, tem essa disponibilidade de categorias de produtos que a gente utiliza, trabalha na ponto com e trabalha também na loja, o cliente vai lá, ah, não tenho, veio errado, não sei o que, o vendedor na hora troca o produto. André, lá você tem uma, você também tem uma expertise que eu acho muito bacana, que eles trabalham, além dessa integração entre a loja física e a loja online, a Saraiva lá tem um televendas. Eu queria que você falasse um pouco, que quando a gente olha essa coisa da televenda, o que a gente escuta é caro, não vale a pena, é só pra pessoa física, é pra pessoa jurídica, como é que é isso lá dentro da sala da loja, André? Essa área fica comigo, fica dentro da minha responsabilidade. A gente começou com um televendas terceirizado e depois internalizamos o televendas. A questão de caro e barato é muito relativa e depende muito das operações. Sim. A gente é muito feliz com televendas. Por que a gente é muito feliz? Primeiro, pela natureza do produto que eu vendo. Eu já vendo um produto que ele requer um conhecimento específico, seja pra uma necessidade escolar, seja pra uma necessidade universitária, seja pro entretenimento do meu cliente. Então, hoje o televendas, ele é uma venda praticamente 100% consultiva. O cliente liga, ah, eu queria saber desse produto. Às vezes ele está no site, por exemplo. Ele está no site, ele testa o conhecimento do atendente, porque muitas das vezes a gente sabe que o cliente faz isso e é um pouco de miopia achar que ele não faz isso, mas o cliente testa, porque ele tem informação, ele tem a fonte de informação e nego esgotável ali que está na internet. E ele pergunta como é que é, como é que não é, quando que chega, quando que não chega, como é que eu vou pagar, quando é que eu não vou pagar. Então, a gente eliminou algumas métricas tradicionais de uma operação de televenda pra quê? Conversão. Tá. E assim, e muitas das vezes o cliente, às vezes, entra pra comprar um produto e compra dois, três, quatro... No decorrer da conversa, o carrinho fica mais cheio. Exatamente. Por quê? É uma... Ele... A gente até brinca, assim, às vezes o cara, ah, eu quero reclamar de alguma coisa, ah, você tem que ligar no número X, Y, Z. O atendente liga e resolve, tem que resolver o problema do cliente. O problema do cliente. Então, assim, o televenda é um canal lucrativo? É. Só que ele... As características são diferentes, entendeu? Você tem que ter muito bem estabelecido o que você quer medir daquele negócio. Se for TMA, você não vai conseguir... Ou seja, o seu televenda, porque você não está me dizendo, é como se fosse um vendedor da loja física, que ele sabe... É como se fosse um vendedor da loja física. Do que ele está falando, na profundidade do produto, se é isso, se é aquilo, se conecta com isso, com aquilo, é nesse sentido. E tanto pra pessoa física, quanto pra pessoa jurídica também. Se o cara de uma pessoa jurídica quer comprar um volume grande de um determinado produto, a gente direciona ele pra uma célula, que a gente chama de vendas corporativas, que aí lá ele vai ter todo o cuidado que requer um cliente corporativo. Então, assim, que cuida desde o pedido colocado do pagamento e da entrega, entendeu? Também. Perfeito. Então, você tem que ter os dois caminhos, entendeu? Mas sempre é, estou atendendo o meu cliente, estou atendendo bem esse cliente. Eu brinco, problemas tem. Tem. E quando você chega num determinado volume, os problemas ficam maiores também. Assim, quando você tem, você vende dois produtinhos, você vai ter com certeza meio... Problema, um, dois... Você vende alguns milhões... Mas vai ter mais problema proporcional. Então, mas é um canal lucrativo. Mas, de novo, tem que ter métrico constante, acompanhamento constante, tem que ter controle muito grande e tem o custo também. E o custo é um custo que você fala... Porque não é um atendente comum. Exatamente. Entendeu? Então, é assim, depende muito do que você vai vender. Entendeu? Se é aquele produto pauleira que você tem que devolver, é um tipo de operação. Se é um produto mais consultivo, naquele livro, você não vai comprar um computador... Sim, sem perguntar algumas coisas. Sem perguntar alguma coisa. Pode ser que você chegue, você vai ter o cliente que realmente vai chegar aqui, eu quero esse, assim, assim, essa. Você tem cliente também que vai conversar e papiar com você um... Um tempo. Um bom tempo. André, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma dica para aquele varejista que ainda está olhando aí para o e-commerce e agora que já sabe mais ou menos o que é o dia a dia. O que você pode deixar para eles? Às vezes... Um dia a gente estava conversando e foi interessante. Não fiquem desmotivados. É verdade. Acho o seguinte, é uma... Você tem que estar lá. Quem não está... Tem que se planejar. Já tem que se planejar. E eu acho que a palavra é essa. Estuda bastante. Vê que ramo que você vai atuar. Vê os seus competidores. Vê os custos envolvidos na sua operação. Faz bastante conta. Uma coisa é quando você vende 10. Outra coisa é quando você vende 10 mil. Outra coisa é quando você vende 1 milhão. Então, tem que olhar muito esse custo. Você tem que se planejar também um pouco. Claro, a coisa muda muito. Esse negócio muda. Todo dia está mudando alguma coisa. Aquele negócio. A gente nunca tem certeza de nada. De nada. Entendeu? Então, assim, mas tenta se planejar um pouco. Seja insistente. Mas seja insistente em uma coisa consistente. e olha cada item, cada detalhe, acompanhe. Porque vale a pena. Perfeito. Mas tem que se planejar. Perfeito, André. Muito obrigada. Obrigado, Vê. Esse é mais um Observatório e Comércio Brasil. A gente fica por aqui. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto